Eu sou o Lopes e hoje nós iremos falar da tinta para demarcação viária. Uma tinta formulada à base de resina acrílica termoplástica para sinalização e pintura de pisos, quadras poliesportivas, estacionamentos e pavimentos em geral. Fabricado atendendo as normas DENIT 3.16 e DR 3.09. Produto com alto poder de cobertura, secagem ultra rápida, excelente resistência a abrasão. Produzido em nove cores, preto, branco, azul segurança, amarelo de marcação, vermelho, verde BR e cinza claro, médio e escuro. Mas a demarcação viária, sinônimo de qualidade em sinalização. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook.